Bom, curiosidade, vamos lá pro coração de Redstone e, rapaz, eu não tenho postado muito vídeo por causa da faculdade. Chegar na faculdade cansado e gravar não tem como, né? Gravar um vídeo desanimadão, né? Não fica legal, né? Então por isso eu atrasei um pouquinho, mas estou aí, firme e forte, império sempre. Vamos lá, então. Os três que acertaram a palavra-chave da semana passada foi o J4, o Craft PT, que eu acho que é o Jaraft PT, eu não sei como é que fala isso, rapaz. Depois é o Elkian, Eimerick e depois o Orick. Então salve pra vocês três e fica ligado aí na palavra-chave pra aparecer no episódio da semana que vem, que eu acredito que eu vou conseguir postar. Vamos lá, pessoal, bora! E aí, curiosidade, aqui é o Danrique, estou aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Império. E aí, pessoal, hoje a gente vai continuar trabalhando aqui na nossa renovação do Distrito dos Ferreiros, né? Eu já fiz aqui dois prédios muito bons e eles estão com os villagers ali dentro já vendendo as coisas, né? Que é os de ferramenta e os flecheiros. Então, mano, tá faltando várias coisas aqui ainda, mas hoje, sério, na moral, eu tô meio cansado de ficar mexendo com o villager e ficar lá trocando com eles. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma coisa que também é aqui, mas não vai mexer muito com os villagers. Vai ser mais pra estrutura dessa região. A gente tem essa casinha aqui que, antigamente, ela vendia sets de couro colorido. Depois eu converti ela pra vender corantes, né? A gente tem os corantes aqui e tal. Tanto que essa casinha aqui era, tipo, tinha várias armor stands aqui com as armaduras de couro e tal. E era, tipo, uma loja de roupa, né? E aí tu vinha aqui pro provador, entrava aqui e fechava, tá ligado? Pra eu te trocar. Tipo isso. Não era as ideias do cara, né? Mas, enfim, era isso. Esse era o objetivo dessa casa antes. Daí eu tinha um sistema de redstone muito grande aqui atrás, né? E agora não precisa de mais nada, praticamente. Só tem umas coisinhas pequenas aqui, que é do sistema novo. E tá aqui as coisas que a gente vende ali nos NPCs da frente, né? Não vem do nada, né? Não vem do criativo, sei lá. Não, a gente vem aqui e abastece, né? No caso, a Vicky abastece. Aqui em cima... Deixa eu ver. Ah, aqui tinha umas coisas de couro, ó. Ainda tem sobrando aqui. Mas aqui em cima era parte do sistema também. Então não tinha muito espaço pra decoração. O sistema era bem grande, né? Pra você ter uma ideia que o telhado é uco também. Não tinha muita coisa. Era mais o mesmo espaço por causa da redstone mesmo, né? Então, hoje eu quero tirar essa casinha daqui, cara. E quero fazer uma coisa que complete ali o nosso cenário. Bom, eu estou aqui no nosso estaleiro. Ele não tá finalizado. Falta bastante detalhezinho nele. Mas é tipo assim. A gente constrói um barco aqui, né? Aí depois enche de água. Abre essas comportas aqui. Ó. E aí enche de água e o barco sai. Né? Tipo isso. É aqui pra gente construir os barcos. Tipo aquele barco ali que tem ali. Né? Então essa aqui é uma parte da zona portuária. E vai se estender por toda a costa aqui, ó. Vocês estão vendo? Lá são as embaixadas. Também vai ter uma parte de porto ali na frente, né? As embaixadas. Tá ligado? E ali é o distrito dos ferreiros, ó. Onde a gente vai trabalhar. Aquela é a casa que a gente vai demolir agora. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui a gente constrói os barcos, né? Vamos ver que o cara vem aqui e encomenda um barco médio, comerciante, sei lá. Aí os caras aqui do nosso estaleiro fazem. Beleza. Aí vamos supor que eu queira meio que tunar o meu barco. Tipo, sei lá, mano. Botar uns canhões de TNT. Ou uns neons embaixo do barco. Sei lá, mano. Tipo o Need for Speed, tá ligado? Então, lá vai ser tipo isso. Vai ser tipo uma opicina dessas. Não que, né? Vai ter isso que eu falei do Need for Speed. Mas lá vai ser um lugar onde ou o barco vai chegar para descarregar as coisas para os ferreiros. Ou seja, descarregar os materiais e tal. Ou então, os ferreiros vão trabalhar no barco em alguma customização. E aqui, ó. Dá pra encaixar muito bem, cara. Isso aqui. Dá pra fazer um esquema tipo aquilo lá. Só que vai ser mais fechadinho e mais bonitinho. E eu tenho um espação bem grandão aqui. Eu posso estender, se eu quiser, até perto ali das nossas embaixadas. Então, agora pra quebrar tudo, vamos chamar aqui... O que, o que, rapaz? Uma timelapse! Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beleza, construção aqui já eliminada e vai dar lugar para uma nova construção. Eu acho que eu não vou conseguir terminar ela porque ela é bem grande, ó. Vocês estão vendo aí. Mas, com certeza, o grosso eu vou conseguir fazer e modelar ela bem direitinho. Até vai ser interessante pra ver se eu consigo acoplar ela de alguma forma as construções que vão ter aqui, né? Porque vai ter a Ford e tal. E aí eu acho que isso ficaria legal um prédiozão gigantão, assim, interligado, né? Mas isso aí eu posso ver depois. Ficou bastante espaço, cara. Olha só isso. E se eu quiser, eu posso até tirar essa rua daqui, porque não vai ter problema nenhum, né? Essa rua antes ela engatava numa ponte que ia pra nossa arena que tem lá, bem lá no fundão. Mas a ponte tava atrapalhando os barcos, né? Então por isso teve que ser removida, tá? E, é, sabe como é que é, né? A gente começa pensando em uma coisa, depois vai trocando e tal. Mas vai ficando melhor, né? Vai ficando melhor. A gente vai evoluindo. Tá? Então agora eu vou começar a fazer umas marcações aqui pra ver onde é que eu vou encaixar essa construção. Então vamos começar aqui. Beleza, pessoal. Eu fiz aqui o retângulo. É uma marcaçãozinha básica. E eu me liguei que eu precisava encaixar essa construção ali no Distrito dos Ferreiros. Como assim, mano? Meio confuso isso, né? É, mais ou menos. Às vezes a gente faz algumas construções que não precisam se encaixar uma na outra. Depois a gente vai lá e encaixa ela de outras formas. Mas aqui eu tenho essa praça, certo? E aqui vocês estão vendo que tem essa linha aqui, né? De pedras e tal. Então isso aqui tem bem o meio, que é aqui. Então não ficaria muito melhor se a gente pegasse bem no meio aqui e fizesse uma entrada pra nossa oficina aqui. Seria bem melhor se fosse aqui. Porque se eu não tivesse pensado nisso, poderia ser que esses pilares que estão aqui, que são marcações de pilares, tivessem dado meio errado. E aí poderia ser que a porta encaixasse, sei lá, aqui, ó. Daí tu olha assim a praça aqui toda bonitinha e a entrada por aqui. Talvez não ficasse tão bom, né? Talvez também não ficasse tão horrível. Mas é uma coisa a pensar, né? Então fica a dica aí pra vocês. Caraca, mano! Ficou muito grande isso aqui, rapaz. Olha isso, rapaz! Ah, ficou bom! Tem que ser grande, né, cara? Imagina, né? Comportar um barco aqui dentro. Tem que ser grande e tem que sobrar um pouco de espaço. Você pode ficar raspando lá em cima, né? Então por isso, ficou assim. Bom, agora a gente vai fazer a parte das paredes. E vocês estão vendo que eu já usei o diorito aqui, né? E ele é branquinho, então eu não vou fazer o telhado de branco também, porque senão ia ficar tudo branco e ia ficar feio. Essa vai ser uma construção que vai ter um telhado de madeira. Uma das poucas aqui em Rorã, né? Mas na verdade é um estilo que tem aqui em Rorã. Só que eu acabei não construindo ainda. Gurizada, eu fiz um preenchimento aqui, ó, da parede. Pra testar e tal. Eu gostei desse aqui. E claro que tá faltando algumas glostones, tipo ali em cima e tal. Mas eu acho que ficou um contraste bom com os pilares, porque tá muito branco esses pilares. E aí se eu botasse só pedra aqui dentro, ia ficar muito do mesmo tom. E aí não ia ficar legal. Mesmo que eu botasse cerca, né? Tipo pra fazer ali as janelas. Naquela parte ali. Mesmo que eu botasse cerca, ia ser muito pouco de outras cores. Então eu gostei bastante assim. Eu também inseriria as linhas horizontais vermelhas. Isso já é um estilo aqui dentro da cidade, né, cara? Tem em vários lugares. Ó, ali naquela torrezinha tem. Eu tenho certeza que aqui também tem. Ali, ó. A parte de cima ali, ó. Da biblioteca, né? Aqui do teatro também tem, ó. Nessa parte aqui. Lá na torre. Cara, tem em todo lugar. Então eu quis botar aqui também. Porque fica bonito, velho. Eu gosto desse vermelho aqui. Enfim. Eu vou fazer esse mesmo esquema naquela parte de cima ali. Só que em todos, né? E o que vai me dar um imenso de um trabalho. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. Pra também fugir dessa ideia de tom. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. E o telhado, como eu disse, eu quero fazer de outra cor. Beleza, depois de muito tempo e esforço Consegui completar as paredes Do lado de dentro não ficou tão bonitinho Porque não tá arrumado ainda do lado de dentro Mas do lado de fora ficou bem legal Ó, aqui vai dar pra ver direitinho Top né Ficou uma construção bonita, mas também ficou com cara de De uma doca, né De um armazém grande Não ficou com cara de prédio nem nada assim E era bem o que eu queria Bom, como aquele outro lado lá vai entrar os navis Eu não posso deixar fechado Eu tenho que fechar um pouquinho, deixar um pouquinho mais bonitinho Mas eu tenho que usar esse teto O mais alto possível pra poder encaixar os navis Que são mais altos Já aqui desse outro lado é óbvio, eu tenho que fechar Então é isso que eu vou fazer agora Feito Mais uma parte aqui Top hein Ficando bom isso aqui Agora eu vou fazer o telhado ali Hum, que madeira eu vou pegar Caraca mano, que dúvida hein Tipo, se eu pegar a betula vai ser muito, muito claro Não vai ficar legal porque a construção já tá mais clara Então eu queria pegar alguma coisa um pouco mais escura Mas esses dois aqui, cara, ia ficar muito escuro Mas eu tenho essas duas opções aqui também E aí, qual do que eu pego? Eu vou pegar madeira da selva porque é menos gritante, né Porque aqui em Rorã a gente não tem tantas cores gritantes E aí eu acho que vai ficar um pouquinho melhor Hum, eu acho que é uma boa cor, cara Acho que combina É pessoal, eu acho que encaixou direitinho Ficou um telhado bonito, cara Eu gostei Ficou uma cor de contraste, mas não gritando Que nem eu queria Bom, acho que tá feito a parte básica Eu quero ver se consigo botar alguns detalhes nessa parte aqui E tá aqui o enfeite que eu queria botar Uma corzinha aí diferente Umas bandeirinhas diferentes Eu tinha posto antes só de lã E tinha ficado meio ruim Aí eu pensei, cara Tinha que ter uma corzinha a mais na borda Não sei Aí eu botei na nossa terracota em vidro assado E cara, ficou muito legal Parece uma tapeçaria, sei lá Desse ângulo aqui tá muito vaziozão, né Mas do outro ângulo lá tá muito legal Vou mostrar pra vocês O cara tá chegando por esse tunelzinho aqui E já vê lá uma construção gigante ali, cara Nossa, mandei um preenchimento muito legal Um armazém gigante desse Meu, ficou bom, ficou bom O próximo passo aqui vai ser Arrumar essa parte de dentro Aqui o chão Já tem uma valeta aqui, né Só tem que abrir um pouquinho mais Pra gente botar os barcos aqui dentro Ih, rapaz, tá ficando top Tem que arrumar também Essas outras partes aqui Também só pra deixar um pouquinho melhor Agora não vai refinar hoje Eu já quero deixar pronto, né Beleza pessoal Depois de muito tempo aqui construindo Eu consegui finalizar a parte que eu queria Que era a parte grossa, né Eu gosto de falar assim Que é o grosso Porque é a parte da refinação Eu vou ter que esperar um pouquinho É, rapaz Eu curti demais essa visão Eu já falei isso na real, né Mas mano, ficou muito bom, velho Na moral Essa visão aqui ficou top Com um negócio muito grande ali e tal E eu nem vou tirar minha açúcar daqui Porque logo em seguida Eu vou trabalhar aqui de novo Então não vale a pena levantar acampamento Pra depois acampar logo em seguida, né Então eu vou deixar aqui por enquanto E eu não gostei só dessa visão aqui Eu gostei também da visão daqui Ó, quando a gente tá chegando aqui No Distrito dos Ferreiros Tu olha pra esse lado aqui Cara, olha como é grande, velho Olha como tem uma profundidade legal Nossa, mano E vocês tão vendo que eu já botei aqui O murinho também, né Que nem esse outro lado Top, né, mano E aí aqui Eu deixei um pouquinho vazio Porque, né Vai ser na parte da refinação Eu acho que eu vou botar um depósito de materiais Ou então uma casinha muito pequena Eu não sei se a casinha vai encaixar bem Porque tem esse negócio aqui em cima Mas depois eu vou ver Tá, mas tudo, tudo Vai ser preenchido É claro Rapaz, essa rua leva pra cá, ó Né Tudo iluminadinho Já bonitinho E aqui já tem os detalhezinhos Ó, como se fosse um portão Que vai fechar, né, mano Top, né Aqui tem a entradinha Como se fosse uma entrada pra carroças Alguma coisa assim A carroça encosta aqui E aí pode pegar os materiais Né Ou então pegar o que foi encomendado Ou então trazer a encomenda aqui Pro nosso Pra nossa oficina gigante, cara Nossa oficina de barcos customizados Tá Aqui dentro, claro Tá muito cru Falta muita coisa aqui, ó Né As parede estão tudo cru e tal E eu quero fazer vários andames Vários andares de andames Pra facilitar o trabalho aqui Nos barcos E também, claro Eu botei embaixo luminosidade Por isso que tá tudo claro, né, mano Porque eu botei bastante luz ali Daí o que o cara precisa? O cara pega uma capacete aqui de respiração E entra ali embaixo Pra tentar dar uma customizada no casco, né Botar um reforço Alguma coisa assim Blindar o casco do navio Essas paradas assim, né Não sei o que o cara vai encomendar aqui Enfim Aqui é a saída, né Ali pro Distrito dos Ferreiros E aqui eu botei uma outra saída também Que Eu não sei direito ainda o que eu vou fazer aqui Talvez mais depósito de material Hum Talvez, mano Vou ver o que vai encaixar aqui Mas como eu disse Essa parte é da refinação, né E a refinação só vai vir Depois que eu fizer a parte da forja Porque eu quero encaixar a forja Naquela parede ali Né Aqueles prédios ali que estão ali fora Eles vão se encaixar aqui também E eu quero meio que fazer Como se fosse um sistema Que traz as peças Feitas lá na forja Por uns guindastes Pra cá E aí É mais fácil de botar no navio, né Cara É tipo um negócio muito bem pensado Um negócio meio steampunk Meio doido da vida, mano O negócio vai ficar top, velho O negócio vai ficar top Eu vou ir um pouquinho mais longe ali O negócio que está sendo feito lá dentro Eles podem meio que descer essa cortina E aí tem algumas amarras ali Que deixa a cortininha ali Fazendo meio que se fosse uma parede Se eu fosse botar uma porta aqui, cara Pra onde é que ela ia abrir, né Pensa comigo Vai ser muito complicado Vai ser muito difícil mesmo Então essa foi a solução que eu trouxe E também pra não ficar tão abertão assim Eu botei aqueles dois braços De sustentação ali, ó De diorito, né Um de cada lado Eu acho que ficou bem top E é claro Não atrapalha isso Na parte do navio entrar, né Porque a parte de cima ali das velas Que é maior Tipo, aquela parte ali, ó Ela já é mais alta, né Então ela passa ali na parte de cima E eu gostei, assim Curti bastante Deu um preenchimento bem legal Vocês podem ver a diferença Das construções novas Pras construções velhas, cara Olha só É que eu tinha feito um guindastizinho também, ó Eu não quero menosprezar Meu trabalho antigo Mas dá pra fazer melhor, né, cara E é por isso que eu tô reconstruindo Várias partes Porque a gente pode fazer melhor E óbvio que depois Essa visão vai ficar muito top Com a forja ali É aquele lugar que eu vou ocupar ali Pra fazer a forja, né Então, rapaz Se vocês querem ver isso aí Não perde os próximos episódios, né, rapaz Então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham aprendido algumas coisas Pega umas dicas aí, né, rapaz Se inspirado também Pra fazer nas construções de vocês Se vocês se inspiram nas coisas que eu faço Cara, me mandem essas coisas aí no Discord Que eu vou gostar de ver, mano Eu curto isso aí, certo? Então é isso aí Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui! Ah, e não esquece do like, rapaz Deu muito trabalho isso aqui, né? Não esquece do like, rapaz